Música Muito feliz na Cartagena, esperando essa oportunidade, graças a Deus chegou. Praticamente todos receberam muito bem, né? Eu fico feliz por ver com isso, com esse sentimento deles e eu vim aqui para ajudar. Música Ainda o pessoal aqui tem o costume de raspar a cabeça, né? Mas ele ainda está sobrevivendo aí. Está fugindo? Não, não, fugindo não. Mas eu acho que tem surpresa semana que vem, eu estou dando uma dica para eles. Deixar um pouquinho mais baixo só. Ah, vou continuar bonito do mesmo jeito. Música 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 Foi uma grande surpresa pra mim, né, tava esperando, até porque o Elamora chamou o vídeo aí, a gente já tinha voltado no banco, acho que acabou que deslizou, a gente voltou pra aquecer, depois eles me chamou, acho que é muito feliz que você viu a vida, a vida desse daqui da cama, é muito feliz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma